Música Olá, mais um Percursos está no ar E no programa de hoje você vai saber mais sobre o curso de educação física Que visa a qualidade de vida do ser humano Então fique com a gente que está no ar o Percursos Música O curso de educação física tem duas áreas de atuação A licenciatura e o bacharel O objetivo do bacharel é formar professores habilitados para a prática docente na educação básica Atuando com as diferentes manifestações da cultura corporal Do movimento humano e interagindo com as demais áreas do conhecimento Para a formação integral do indivíduo e a promoção da saúde O objetivo da licenciatura é que a partir do conhecimento técnico e científico Os profissionais estão aptos para trabalhar com autonomia e visão crítica Em todos os níveis de atenção à saúde humana Na iniciação e no treinamento desportivo Bom, o curso visa formar profissionais para atuar em todas as manifestações da cultura do movimento humano Também com a questão da preocupação com a promoção da saúde Com a educação em si Atualmente saem dois profissionais do curso Um licenciado e o outro bacharel Com campos de atuação distintos O licenciado em educação física vai atuar em todos os níveis da educação básica Ensino fundamental, médio, eja, técnico também E o bacharel em educação física vai atuar nos outros espaços que não são escolares Clubes, academias, empresas, hotéis Atividades de recriação Promoção da saúde Seja em unidades básicas de saúde Em hospitais, em programas multidisciplinares de reabilitação São algumas das possibilidades do bacharel atuar Assim como também na gestão em ambos os cursos Tanto na licenciatura quanto no bacharelado Hoje nós temos vários egressos atuando na gestão O acadêmico deve ser dinâmico e ter um bom humor Adquirir conhecimento para abranger o ser humano como um todo Ser diferenciado com suas potencialidades e diversidades Tem que ser dinâmico, né? Dinâmico e encarar e sempre buscar resultados, né? Sempre procurar melhorar Porque tu lida com pessoas, né? Tu não é algo fechado Então tu liga sempre com a saúde da pessoa E tu tem que ter a consciência disso, né? E tem que ser uma pessoa que sempre é extrovertida Para poder estar lidando com essas pessoas, né? O perfil do acadêmico, ele está muito bem definido hoje em dia Até uns anos atrás, o profissional de educação física Era formado por um curso só E ele escolhia, né? Se ele ia para o lado da escola Ou para o lado não formal Como a gente costumava falar, né? E porque o curso não formal Ele vai trabalhar nas outras áreas da educação física Ou seja, treinamento esportivo Academias, hospitais Diretamente com a prevenção de saúde Hotéis com recriação, turismo, né? Essas coisas assim Hoje em dia não Hoje em dia o curso exige Por exemplo, da licenciatura Que o aluno tenha um perfil Que vá trabalhar na escola Vai trabalhar na formação Na educação básica Esse é o perfil que tem o teu aluno Já o aluno que vai para o bacharelado Ele tem um perfil mais diferenciado Porque ele não vai trabalhar na escola Ele vai trabalhar como quase um prestador de serviço O bacharelo hoje em dia Ele é muito Eu já vejo o bacharel como um profissional liberal Porque ele vai estar no mercado Vendendo o serviço dele Para as pessoas que querem comprar Nós ainda temos alguns alunos Que vêm para os cursos E que vão se identificando Ao longo do trajeto Como desde 2006 Nós estamos com os currículos distintos Alguns alunos já vêm Com aquela mentalidade De realmente querer atuar No seu campo de atuação Previsto para o curso No qual ele está matriculado Outros eles percebem Que o seu ramo de atuação Não é tanto na questão da academia Ou do esporte E sim na escola E acabam fazendo essa troca Entre os cursos Mas em geral As turmas elas têm andado Assim com o perfil bem definido Dali pelo terceiro, quarto semestre A gente consegue perceber já Essa definição dos alunos Pelos currículos E a sua continuidade neles A educação física mudou muito Nos últimos anos Há uns 20 anos atrás Ou talvez até menos Para algumas universidades A gente desejou um perfil De ex-atleta ou atleta Então hoje a formação Está muito pautada De ser um profissional capacitado Para prescrever exercícios Para ser um bom professor de escola Ou seja, você tem que dominar Instrumentalizar Não basta saber fazer Tem que saber saber também Então tem que teorizar A gente sempre brinca Os alunos que vêm para a educação física E pensam que vão ficar jogando Apenas na prática esportiva E o movimento acabam Se dando mal nesse sentido Que não é uma prática física em si E sim é um pensar sobre a prática Instrumentalizar Estudar métodos de ensino E ações E estratégias Para que possa atender As demandas dos sujeitos Então a educação física Vem mudando positivamente E a gente transforma mais Muda mais a partir do conhecimento O curso tem duração de 8 semestres Além das disciplinas da grade curricular O aluno pode optar pelos cursos de extensão O acadêmico pode participar Dos projetos de extensão Para ampliar seus conhecimentos Na área profissional Atualmente em específico De atuação da educação física Nós temos o projeto Vivenciando e aprendendo esporte Na qual eu participo também Tem o projeto futsal social Andebol social Unim Que é o núcleo de inclusão social Temos também outros projetos Como por exemplo Criança de Canudos Que ele surgiu especificamente Da educação física Como uma ação única do curso E que atualmente tem outras áreas envolvidas Como a pedagogia Psicopedagogia A fonodiologia E a psicologia Também nós temos a participação De professores e alunos do curso No projeto de rehabilitação pulmonar Rehabilitação na promoção da saúde E rehabilitação cardiometabólica Junto com outros profissionais Da área da saúde Que também estão inseridos Também na atenção interdisciplinar ao idoso Também temos a participação Do curso de educação física Nesse sentido São todas as tardes As crianças do turno contrário Elas estão amanhã E a tarde elas têm as escolhas esportivas Então elas participam de atividades Como handball Futsal Vôlei E basquete O aluno que participa desse projeto Ou que tem oportunidade Ou que tem vontade De participar desse projeto O primeiro Porque são dois tipos de alunos Que podem participar O aluno bolsista atleta Que ele é um aluno atleta Onde ele vai fazer Ele vai estar competindo E tem um aluno bolsista monitor Que ele vai ajudar O treinador das equipes A treinar esses atletas Acompanhar esses atletas Durante as competições Esse aluno bolsista monitor Das equipes esportivas Ele funciona como um treinador auxiliar Então ele está trabalhando direto No que o curso dele forma ele E aí